É o baile dos vigaristas tocando no paredão O DJ Pernambuco, o cara é maloqueiro O DJ Critinho, o cara é maloqueiro Puta aqui tem peru, puta aqui tem dinheiro Então fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Vem mulher, vem pulando, sarrando nos maluqueiros Puta aqui tem peru, puta aqui tem dinheiro Puta aqui tem peru, puta aqui tem dinheiro Então fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Vem mulher, vem pulando, sarrando nos maluqueiros Puta aqui tem peru, puta aqui tem bandinha Então fogo no parquim, manda ela vira o puteiro Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo patupo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Pega a visão, DJ Cleitinho tocando em você O DJ Pernambuco, o cara é maluqueiro Oh, o DJ Cleitinho, o cara é maluqueiro Puta aqui tem peru Puta aqui tem dinheiro Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Puta aqui tem peru Vem mulher, vem empolando, zarrando no baluqueiro Puta aqui tem peru, planta aqui tem peru Puta aqui tem peru, planta aqui tem peru Puta aqui tem peru, planta aqui tem peru Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Então fique estressadinha, calma amor, não se exponha Então fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo patufo, em casa é gostosinha Mas para pra sua vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Pega a visão, DJ Cleitinho tocando é outra parada, entendeu?